Olá pessoal, tudo bem? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vou falar um pouquinho sobre o Natal, tá? É, que eu acho que é muito importante, também vou dar algumas dicas que vocês podem fazer no Natal. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, me elogia muito aqui e seja meu fã, seja meu amigo, seja meu turco. Vamos que vamos, Natal. Para as bruxas, o Natal não existe, bem na realidade. Nós temos uma crença diferente sobre o Natal. Não quero dizer que, por eu ter nascido no Brasil, que eu não comemore o Natal, que eu não faça uma ceia, aquela coisa bonitinha. Mas nós não temos a crença do nascimento de Jesus, e sim de uma outra visão do menino da promessa e por aí vai, tá? Mas nós respeitamos a todas as crenças e tradições religiosas, embora nós não tenhamos uma religião base. Eu tenho religião, né? Que é o candomblé, o batuque, a quimbanda e a umbanda. Mas fora isso, eu sou um bruxo. Eu sempre aconselho aqui no Natal, com a chegada do filho da promessa, do menino da promessa, enfim, que a gente se conecte com essa energia pedindo coisas boas, pedindo passos, pedindo coisas maravilhosas, pedindo crescimento, pedindo coisas boas. Então eu aconselho vocês todos a escreverem em um papel todos os seus pesares, as suas mágoas, o que passou, tudo que ficou de negativo pra trás, tudo que aconteceu de ruim, tudo que ficou pra trás. E larguem em, sem botar nome, né? E larguem em uma mata, um local onde o tempo vai consumir aquilo. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Não saiam escrevendo listas de papel e papel... Não, por favor. Mas escrevam tudo aquilo que passou ali de negativo, porque logo está chegando a virada do ano, a gente precisa deixar pra trás essas energias ruins e viver o novo. Coloquem em uma mata, deixa pra trás, coloca em uma estrada, deixa pra trás, faz assim. Outra coisa, eu quero desejar um Feliz Natal, que todos vocês que me acompanharam já há quase dois anos, né, a gente faz aniversário no ano que vem de dois anos. Nós crescemos muito juntos, eu agradeço sempre esse carinho, esse amor que eu recebo, essa alegria que vocês me dão. Cada vez mais as pessoas me param pra tirar foto, pra me dar um carinho, pra me dar um abraço, pra me dizer uma palavra boa, uma coisa gostosa. E eu tento retribuir de todas as formas possíveis e impossíveis, porque sem vocês eu não sou nada. Então, muito obrigado por esse carinho. Chamem muitos, muitos e muitos e muitos mais inscritos pra esse canal, que a gente possa crescer junto cada vez mais. Eu gosto de trazer vídeos diferentes, já fiz vídeos engraçados. No meio dos meus vídeos eu gosto de dar risada, eu gosto de brincar, interagir com vocês. Não apenas trazer feitiços, não apenas falar sobre espiritualidade, mas sim que a gente tenha uma conexão boa, uma conexão gostosa, uma amizade. Isso é a base de tudo. Comenta aqui no canal, eu acompanho sempre os comentários de vocês. Eu não consigo dar mil por cento de atenção, mas eu tenho certeza que eu dou noventa, porque eu fico direto ali respondendo. E era isso. Um Feliz Natal pra vocês. A gente se vê em 2022. Lindos, belos, ricos, maravilhosos, cheios de saúde. E se preparem que em 2022 os vídeos vão estar muito melhor. Muito melhor porque eu quero fazer uma sala específica, um escritório específico de bruxaria que vocês vão gostar bastante. Vou puxar mil por cento pro tema bruxaria agora em 2022. Vou falar bastante sobre bruxaria pra quem quer aprender, pra quem quer aprender a jogar cartas, pra quem quer aprender a técnicas de meditação, intuição e por aí vai. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Até a próxima, meus malagueres. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho